Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação de você. Comando-geral de Mithyona, membro do Pentele-Nenroa, Tamba facilita cidadão Tamasai ilegal em fronteira. Comandante-geral Pentele-Faustino da Costa Atetem, pessoal de segurança Cira-NB facilita cidadão Cira Tamasai ilegal linha fronteira. Comando Pentele-Nenroa, membro do Pentele-Nenroa, enquanto o Nainrat se irá realizar o processo de investigação, Tamba desconfia com o caso Hanessan. Faustino informa a decisão de missão de comando Pentele-Aplica, baseado no resultado de investigação do Pentele-Nenroa, membro do agente de segurança Cira-Nenroa, facilita cidadão no grupo Arte Marcial Balum, onde continua Tamasai ilegalmente em linha fronteira terrestre entre o Timor-Leste e a Indonésia. Mas que não é comandante-geral Pentele-Nenroa, tem agente de polícia Cira-Nenroa identidade do público. A Rússia é parte da Rússia, mas temos contribuição a parte da CELUC, mas que atividades sernebê consideram atividades ilícitas. Agora, atividades ilícitas, mas que a Rússia é categoria, que a Není é... Atividades ilícitas, mas que atividades de negócios ilegais, atividades sernebê, atividades nebê ultrapassa ilegal, fronteira, travessas ilegais, e também, e também, e também, e atividades travessas ilegais, mas que a minha categoria, é muito importante ter, e também, e também, negócios ilegais, também, questão da economia, de preços de mercadoria, distância, implica, e, de segundo, maka, cidadão Timor-Wang, tanto Israel Aram, como Israel Lior, tenta, agora, ultrapassa, ilegalmente, é área fronteira. E a situação, é, tu, dejen, também, mais, se, ida, que, geração, nebê Timor-Wang, se, dia, passado, idade, depois, sai, nasão, província, agora sai, nasão, mais, nene, famílian, fahir, lá. Então, idane, be, lehosi Timor-Wang, e, rai, ketan, rai, ketan, idacelo, maka, itania, cidadão, ciranebe, e, rai, lir, e, tala, coliado, kane, e, indonesia, ciranebe, vai, escola, quando, nina, documento, mate, estado, emergência, nene, vai, escola, lalau, tamo, bota, escola, baum, uma, escola, online, nela, velheng, anda, sirane, tenta, tu, fila, agora, ciranebe, que, co-operative, tetebe, semaka, siranebele, liu, dalam legal, mas, balung, kong, tetebe, dokumento, semaka, narang kitas, nemate, nene, tetebe, uja, dalam, ilegal, nene, kontribuimos, eh, baik, parte, traves, sila, guys, agora, ide, terserum, kita, kuliah, konoba, ikus, ikus, san, san, artes, marxiais, ne, bk, kandut, tete, tempu, tete, nan, pa, sira, sire, timor-leste, comando-geral, PNTL, reconhece, movimento ilegal, e a fronteira, continua, acontece, tamba, posto, segurança, e a fronteira, ou distância, do Okmalu, nomos, menos, pessoal, segurança, e a fronteira, no Nela, Bele, cobre, ruto, área, fronteira, Nebeluang, além, de, nes, cidadão, Sira, Nebeluang, continua, tamasai, ilegal, fronteira, orazão, problema, economia, negocio, nomos, visita, família, enquanto, durante, implementação, estado, emergência, cerca sanitária, no confinamento, domiciliar, geral, PNTL, detém, cidadão, no grupo, artemarcial, balum, Ramutu, Atosito, Recin, Almeida dos Santos, Joanico Pinto, Zémen.